lá né, porque, enfim, mas o que eu estou dizendo é, não leve experiências de outras pessoas como sendo doutrina, doutrina é somente aquilo que o eterno falou e deixou claro nas escrituras, ok? Shalom paz e prosperidade a todos em nome de Jesus e Yeshua o Messias, vamos para o nosso segundo dia de live, segundo momento aqui de tempo de cura, ok? Onde nós vamos fazer uma reflexão bíblica acerca de textos e verdades da palavra de Deus, para que nós venhamos nos apropriar desta verdade bíblica, amém? E o texto que eu vou meditar hoje é um texto clássico, quando a gente fala de curas divinas é um texto clássico, Isaías 53, Isaías capítulo 53 verso de número 4, a meditação de hoje será baseada em Isaías 53 verso 4 em diante, o texto diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perceba que Isaías, profeta messiânico está liberando essa palavra, liberando essa profecia, apontando obviamente para o Messias, mas até mesmo a profecia que Isaías está liberando, falando do futuro, ele já declara a profecia as palavras já no passado, por quê? Porque na eternidade, Deus já fez tudo por mim e por você, quando Cristo, ele morre na cruz do Calvário, isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás, mas os efeitos da morte e ressurreição de Cristo perpetuam até os dias de hoje e por toda a eternidade, porque foi uma ação na terra, mas que gerou uma reação no mundo espiritual, que é na eternidade, onde o tempo não é contado, o que eu quero dizer nesse texto, versículo de número 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, então, Cristo foi ferido por causa das nossas transgressões, então o problema da transgressão, Cristo venceu e resolveu na cruz do Calvário, quando ele foi ferido, e o texto diz, e ele foi morrido por causa das nossas iniquidades, então o problema da iniquidade, também Cristo venceu e resolveu na cruz do Calvário, e diz, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, então no versículo 5, de Isaías 53, olha a revelação poderosa, que o texto nos traz, Jesus na cruz, resolveu os três maiores problemas da humanidade, eu vou repetir, Isaías 53, versículo de número 5, nos revela, que Cristo na cruz do Calvário, resolveu os três maiores problemas da humanidade, quais são esses três maiores problemas que foram resolvidos na cruz? a transgressão, a iniquidade e a enfermidade, repetindo, a transgressão, iniquidade e enfermidade, então esses três problemas, Cristo vence na cruz, Cristo resolve na cruz, para que haja de fato, uma cura divina, no espírito homem corpo, e da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, porque, olha que interessante, Cristo foi ferido na cabeça, Cristo foi ferido no corpo, Cristo foi ferido nos pés, quando os seus pés foram transpassados pelos pregos, as suas mãos foram transpassadas, então a sua cabeça foi ferida com a coroa de espinhos, olha que interessante, Cristo foi ferido da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, para que eu e você hoje, tivéssemos saúde da cabeça, até as plantas do pé, dos pés até a cabeça, então ele foi ferido em todo o seu corpo, para que eu e você hoje, pudéssemos alcançar essa saúde plena, essa saúde integral, essa saúde sistêmica, que não engloba também só o corpo físico, mas também a sua alma e o seu espírito, então, Isaías 53 nos revela estas verdades bíblicas, e com esta verdade bíblica, eu quero desmistificar, sabe, uma fala no meio da igreja, eu quero, à luz da Bíblia, trazer clareza a uma fala que é muito mal interpretada no meio da igreja, que fala é essa, vem comigo, pessoas, por exemplo, que trabalham com libertação, com intercessão, pessoas que estão envolvidas diretamente com a libertação ou a intercessão, algo também, que biblicamente, quero trazer uma clareza aqui, ministério de intercessão, de fato existe, né, nas igrejas ou na igreja local, porém, entretanto, todavia, tá, porém, entretanto, todavia, a intercessão é obrigação, ou pelo menos, Paulo vai instruir a Timóteo para que isso seja obrigação de todo cristão, então, o ministério de intercessão deveria ser de responsabilidade de todo cristão, tá, mas, existem pessoas que estão envolvidas, diretamente com o ministério de intercessão, diretamente com o ministério de batalha espiritual, então, trazendo clareza aqui, a luz da Bíblia, a luz da nova aliança, gente, perceba isso, é a luz da nova aliança, feita por Cristo Jesus e em Cristo Jesus, então, existe essa fala, quando você começa a interceder, então, vamos trazer, então, algumas definições, intercessão, qual é a definição bíblica de intercessão? Nada mais é que você orar por alguém que não está na sua presença, repetindo, intercessão, de modo prático, objetivo e conciso, é simplesmente você orar por alguém que não está na sua presença, essa intercessão, tá, e pessoas, quando estão intercedendo, ou quando estão orando por alguém que está presente, fazendo uma batalha espiritual, expulsando um espírito e tudo mais, aí a pessoa fala assim, ah, eu senti a dor dessa pessoa, né, eu estou sentindo a dor dela, eu senti a enfermidade dela, ou agora eu estou carregando a enfermidade dessa pessoa, porque Deus me deu esse dom, Deus me deu o dom de sentir a dor dessa pessoa, então, quando a pessoa está com uma dor, com uma doença, eu sinto ela também, deixa eu falar, irmãos, não é Deus que deu esse dom, porque isso não é bíblico, vamos lá, se a Bíblia diz que Cristo levou sobre ele as nossas dores e enfermidades, porque é que agora ele vai te dar o dom de sentir as dores de outrem, não faz sentido, não faz sentido, porque aí ele pega a enfermidade que ele levou na cruz do Calvário e coloca sobre você, fazendo um replacement, fazendo uma troca de ministérios, é como se você agora tivesse, a mesma função de Cristo de levar sobre si as enfermidades de outra pessoa, isso não é bíblico, isso não é bíblico, isso não é bíblico, pastor, mas eu conheço pessoas, ou pastor, eu tenho essa substituição, obrigado Debe, essa é a palavra, às vezes você fala assim, mas eu já senti, alguém aqui que está me assistindo pode falar assim, mas eu já orei por uma pessoa e eu senti essa dor, eu senti a enfermidade, eu orei por uma pessoa que tinha alergia, logo depois eu fiquei com a mesma alergia durante dias, e toda vez isso acontece, deixa eu trazer clareza, na luz da nova aliança, isso não é de Deus, primeiro ponto, isso não é bom, você pode até dizer que tem esse ministério que Deus te deu, mas isso não tem base bíblica, então pastor, o que acontece? vamos lá, é a mesma coisa, você tem o seu best friend, o seu amigo, o seu amigo saiu, um exemplo hipotético aqui, meu Deus, você está numa festa, na festa do primo, e aí seu melhor amigo está lá, aí tem um maluco nessa festa, esse doido que está lá de penetra, na festa, começa a bater no seu melhor amigo, ele vai para cima do seu melhor amigo, você venta o seu melhor amigo apanhando, então é automático, é instintivo, o que você faz? Você vai para cima desse cara que está batendo no seu melhor amigo, quando você solta a primeira, são para os homens aí né, quando você larga a primeira de direita, quando você larga o primeiro jab, o que esse doido faz? Vira para você e começa a te atacar, então o que acontece? Quando você tem uma dor, a mesma que a pessoa estava sentindo, logo, ficou evidente que a enfermidade que essa pessoa que você orou estava carregando, era de origem demoníaca, era um espírito maligno que estava colocando essa enfermidade, que estava jogando essa seta de enfermidade, e você agora foi lá e cutucou o cacho de marimbondo, e veio para cima de você, entende? Vem um contra-ataque contra você, vem um contra-ataque para cima de você, mas o que você precisa é ter clareza bíblica, na nova aliança, não existe essa coisa de Deus me deu ministério de sentir, de levar a dor do outro, quando eu oro pelas pessoas, eu ouvi já pessoas dizendo assim ó, aí eu parei de interceder, que toda vez que eu intercedo, eu fico com o problema da outra pessoa, eu pedi para Deus que eu não queria mais esse dom, e se não é dom de Deus, pelo amor de Deus, vamos trazer clareza bíblica aqui, isso não vem de Deus, isso não é bom, isso é um contra-ataque que está vindo para cima de você, porque na nova aliança, a luz das escrituras, Cristo foi o único que levou as nossas enfermidades, Cristo Jesus foi o único que carregou, é Ele quem leva, é Ele que leva no corpo todas as nossas dores e enfermidades, vocês estão conseguindo entender? então, quero hoje nessa meditação, como eu sempre falo, eu entro, jogo a palavra, trago clareza, e vamos para a oração, e a gente, ó, o que fazer quando isso acontece? repreender, você orou por alguém, na sua presença, intercedeu por outra pessoa que não está na sua presença, e você ficou com o problema, então veio um contra-ataque para cima de você, então você tem que agora repreender isso, você não tem que falar assim, ai, como esse ministério é pesado, que Deus me deu o ministério de intercessão, é muito pesado, porque você fica levando os problemas das pessoas, ei, vamos lá, clareza, nova aliança, não vamos entrar nesses extremos, não vamos entrar nessas loucuras, nesses misticismos, sabe, um dos grandes problemas da igreja é assim, ó, é porque alguém um dia, lá atrás, teve uma experiência assim, escreveu em um livro de batalha espiritual, e aí o pessoal vai lendo, e tem isso como verdades bíblicas, e tem a experiência do autor como doutrina, eu vou repetir, o problema é que muitos lá atrás leram livros de libertação, de intercessão e tudo mais, e o autor descreveu no livro, uma experiência pessoal, logo, quem leu a experiência pessoal desse autor, carregou e levou agora como uma doutrina, como uma verdade bíblica, e não pode acontecer isso, não é assim que acontece, a minha experiência, ó, eu vou falar, é que tem coisas que nem, não, nem tudo dá para falar, né, porque, enfim, mas o que eu estou dizendo é, não leve experiências de outras pessoas como sendo doutrina, doutrina é somente aquilo que o eterno falou e deixou claro nas escrituras, ok, bora orar? você que está enfermo, coloca sua mão sobre a sua enfermidade, pastor, eu estou com enxaqueca, pastor, eu tenho problema com glúten, com lactose, intolerância, a lactose, eu tenho problema no estômago, eu tenho problema no ombro, eu tenho bursite, eu tenho tendinite, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, coloca a mão aí onde está a dor, coloca a mão aí onde está o problema, e nós vamos orar, agora, no nome de Jesus, trazendo, essa verdade bíblica, trazendo essa verdade bíblica, de que Cristo já levou, está no passado, Cristo já levou, as suas dores, na cruz do Calvário, tem que estar dizendo, estou com dor no corpo inteiro, então quem está com dor no corpo inteiro, coloque as mãos sobre a sua cabeça, tá, pastor, eu estou com dor emocional, no sentido, eu estou sofrendo por uma perda, eu estou com depressão, eu estou tendo problemas emocionais, coloque a mão sobre a sua cabeça, vamos orar agora, aleluia, meu Deus, eu creio, na palavra, irmãos, o que é a verdade, a verdade é tudo aquilo que Deus disse, a verdade é tudo aquilo, a verdade não é o que eu falo, a verdade é o que Deus fala, ao nosso respeito, então aí onde você está, diga comigo, antes de nós orarmos, repita comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, diga, diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, agora diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, agora diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, vamos mais uma vez, repita isso, deixa a palavra fluir da sua boca, deixa a palavra fluir dos seus lábios, venha, vai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, vamos, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade que há, naquele que tem o nome, que está acima de todo o nome, eu oro agora a Deus pelos meus irmãos, eu oro agora por todos aqueles que estão conectados nesta live, entendemos que o teu poder, a tua unção, transcende tempo e espaço, eles não estão aqui comigo, na minha presença, mas eles estão na sua presença Pai, e é por eles que eu oro agora, repreendendo todo o espírito de enfermidade, todo o espírito de enfermidade agora, todo o espírito maligno agora, eu repreendo-te sobre a sua vida, sobre a sua casa, eu mando embora, eu dou uma ordem, espírito de enfermidade, solta esse corpo agora, espírito de enfermidade, solta esta cabeça, solta esta coluna, agora, coluna, endireite-se agora, em nome de Jesus, perna, cresça em nome de Jesus, dor de cabeça, enxaqueca, sai no nome de Jesus, eu declaro toda enfermidade no seu corpo, pressão alta, sai, solta esse corpo agora, em nome de Jesus, tendinite por sítio, todo tipo de dor, eu declaro, Jesus levou na cruz, todas as dores e enfermidades, eu declaro esta verdade, eu chamo a existência, essa verdade sobre a tua vida, agora, em nome de Jesus, seja completamente curado, espírito de depressão, espírito de ansiedade, solta esta vida, solta esta mente, solta esta mente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, todo o espírito de enfermidade, sai, agora em nome de Jesus, debaixo do favor, nós estamos debaixo do favor de Cristo, nós temos o favor de Cristo, nós desfrutamos o favor de Cristo Jesus, e é no nome de Cristo Jesus, é debaixo da justificação, de Exuamashia, nós declaramos, cura completa, seja completamente curado agora, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, que o eterno te abençoe e te guarde, o eterno faça esplandecer o seu rosto sobre ti, tenha graça de ti, o eterno sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, em nome de Jesus o Messias, amém, amém, e amém, até amanhã, na próxima live, em nome de Jesus.